E aí Clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com The Messenger, Metroidvania sensacional pra PC e consoles, e hoje eu acho que é a última área, agora sim, antes de começar aí o jogo funcionar como um Metroidvania pra valer, vamos lá? Beleza, aqui tá aí o submundo, essa área eu acho um pouco enjoada, mas fazer o que? Tem que passar. Dá pra pegar impulso nas bolas de magma, tem esses bichos esquisitos, não consigo entender muito bem, qual é a delas? A gente já morreu logo de cara, vamos tentar acertar o tempo aqui do magma. Conseguimos acertar, mas nossa, a gente tem esse hábito de errar direto essa parte. Onde tem essas pilastras assim, de três, depois quando a gente for revisitar as áreas, vocês vão ver que interessante. É onde normalmente ficam as bolinhas, as moedinhas verdes. Tem uns diapinhos, quando você bate dentro, dentro do buraquinho. É uma área meio complicadinha, viu? Bem complicadinha. Tem esses satanás que eles atiram. Deu tudo mais ou menos certo, a gente tem que estar jogando um desespero. Tem esses tipos de plataforma que acabam com a gente. Conseguimos! Esses bichos, porque eles ficam nervosos quando você bate neles duas vezes. Aqui no mercado não tem nada a ser comprado ainda, a gente precisa no mínimo de mil negócios. Precisamos de mil wedding e mil fragmentos. É muito enjoado, é muito fácil de perder aqui na saga. Vamos tentar pegar ele todos nós. Vamos tentar pegar ele em todos nós. Os candelabros. Não foi tão traumático As gotinhas de lava Não parecem, mas elas Dão um dano bom E agora o que a gente vai fazer? Tranquilo, tranquilo Eu não lembro, isso é uma área muito grande Acho que está um pouco menor que a anterior A vantagem é que tem muitos saves Putz, essa parte é péssima Não me engano, a lava está subindo Enquanto a gente está brincando Está subindo Está subindo muito rápido Nossa HP não está mais dos melhores Mas está bom, já tem o save aqui Aqui acho que tem um cristal Está decorado já Mesmo com todos esses cristais Ainda falta tanto Galera, uma parte que tinha que ir com calma Tinha que descer assim Tranquilamente Aqui não sei se tem lado certo por aí Não lembro Não dá para ir para baixo Definitivamente Olha que interesse Olha que interesse Que área Vou tentar passar entre tudo Acho que dá, olha que beleza Aqui deu errado Bem gosto desse talactite E aqui já vem o chefe A boa O chefe é enjoado Bateram ele bastante Perguntou se ele iria fugir Porque eu fugiria Você caiu certinho na minha armadilha Isso é o que queremos Acabaremos com isso agora mesmo Campeão Vamos lá A gente vai Não deixa bater muito também Ele vai primeiro Deu ruim Eu tenho uma dificuldade De desviar desse negócio Agora hein Ele vai para o meio Feito Devotado ele Até que não são Todas as vezes Tem que bater O mais difícil É a hora que ele começa A pular pela tela toda Impossível Eu sou o mais rápido Que já existiu Diga-me Como acabar com essa maldição Ou então Ah As coisas não São tão simples assim Na sua cabeça Ninja Tudo isso é maior Do que você e eu Vou acabar com isso Seu rei demônio É o próximo Não se engane Mensageiro Nenhum de nós Sairá daqui com vida Se eu não posso Ter o pergaminho Então vou destruí-lo Só cair a tudo Olha lá o dragãozinho Que a gente salvou Ufa Por pouco Te peguei amiguinho Valeu Acho que são os kits É isso aí Qual o seu nome? Manfredo Que nome estranho Para uma serpente celeste Não É o meu nome de nascença Mas eu sempre Ser o Mordom Ah Ora A gente deve se preparar Para o trabalho Que queremos Não para o que temos Certo? Então me chame de Manfredo Tudo bem Manfredo O que você fazia Antes de demônio Controlar a sua mente Não há tempo para explicar Esse é o grande momento Vamos lá com Manfredo Sair do submundo Olha só que legal Ah, você está esperando o herói do oeste? Nada de profecias para você Se houver Me prepare-se para morrer Olha que interessante O passado se repete Só que agora a gente é o herói Você Parece que o Bar-Matazel Falhou outra vez Seu reinado acabou Seu tirano Ah Você acha que é assim que funciona? Coloque-se no seu lugar Ninja Nossa maldição Nunca vai acabar Isso O tempo já acabou Enquanto você soldado Mal posso esperar Para ver se os asséculos Acabarem com você Meus Pelos asséculos Isso foi incrível Você é o herói do oeste Não é? Não, eu sou Será que eu viajei tanto para o leste Que acabei voltando para o meu vilarejo Pelo oeste? O estado tão diferente Será que a torre do tempo Realmente me mandou para o futuro? Acho que isso significa que Ei Eu tenho uma tarefa importante para você Eu acho Perdão? Quer dizer Leve esse pergaminho Você precisa levá-lo para o outro lado do mundo Até o topo de uma montanha mais alta Sério? Eu estou a fim mesmo de sair desse ponto de vigília Assim, precisamos de um mensageiro Um mensageiro? Boa sorte O que? Só leve o pergaminho Então A impressão que dá Que seria o final do jogo A gente entrepassa a mensagem Para o próximo Mensageiro E a gente volta Para o mercado E assim seu momento Sendo mensageiro acabou O que eu faço agora? Bom Você pode tirar alguns momentos E apreciar a revelação De que era tudo um ciclo sem fim Sem chance Eu ainda quero fazer uma Parte da aventura Ah, logo a gente cuida disso O que eu quero dizer? Quero dizer que é a hora Hora de que? Hora de finalmente abrir o armário Sério? Sim, vai em frente e abra Então É apenas um armário Com vestes azuis? Ué É claro O que você pensou que fosse Para Não fique aí parado Pegue um do seu tamanho Acho que a gente vira um logista Acho que eu sou alguém vindo Fique atrás do balcão Tá aí o cara que a gente entregou O pergaminho Ah, o mensageiro Não esperava você aqui tão cedo Que lugar é esse? Aqui é a loja Não, parece uma loja Ei Eu disse Bom, quero dizer Eu por acaso pareço um logista? O que? Enfim Tome aqui um reforço Que possibilitará Que você carregue Seu raio Ah, e tem melhorias também Maneiro Então, valeu pela melhoria De carga de raio Pode crer Sabe, se parar por olhar bem Dá pra ver Que eu deveria poder fazer isso Sim, é por isso que o Retroid inventou isso Há décadas atrás Quem é Retroid? É apenas uma continuação De uma piada De antes Não entendi Entendedores entenderão Muito bem Entendendo Ei, está tudo bem? É um pouco entediante Mas acho que estou bem Não, quero dizer Já faz um tempo Desde que o mensageiro apareceu Ah, não sei Eu também não entrei na loja Com tanta frequência Você está na torre do tempo Lembra? E daí? Daí que você deveria avançar Automaticamente no tempo Até o próximo momento importante O que seria O seu mensageiro entrando na loja Ou morrendo É? Por acaso o mensageiro morreu? E como é que eu vou saber? Usando a orb de presságio Se o sofismo não for enviado Em até 10 segundos O seu mensageiro morre de vez E quando é que você estava planejando Me contar isso? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Nós precisamos ajeitar isso E agora somos nós? Qual é agora? Não é hora de discutir Temos que olhar para isso holisticamente Holisticamente? O que isso quer dizer? Significa que estou tão perdido quanto você Mas ainda quero que você pense Que eu sou o mais esperto aqui Vou lá buscar o pergaminho Aguenta aí Tá, o nosso mensageiro Que a gente Que herdou o pergaminho Morreu Já volto Preciso falar com os outros Cepo, chegamos a um acordo E você precisa terminar isso Sério? Sim, Cepo Você não servia muito bem Como o logista de qualquer forma Deixarei o pergaminho aqui Com as suas roupas Junte-se a nós depois Muito bem A gente se troca E avança para essa área Onde a gente vai concluir O vídeo Aí no próximo vídeo A gente explica Melhor O que aconteceu Na verdade eu não sei O que aconteceu direito Eu sei que a gente está aí E agora é diferente E aí se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal A gente joga jogos Indie, Metroidvania e recomendações Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta Lendo e respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade Viva amizade